Alô, bom dia! Você está no canal Professor Belém nesta sexta-feira, dia 14 de maio de 2021. E algo inacreditável aconteceu em Israel nas últimas horas, desde a madrugada de sexta-feira, ou melhor, desde a madrugada, desde a noite de quinta-feira até amanhã de sexta-feira, algo incrível aconteceu em relação a Israel e o Hamas. Vou falar sobre isso, mas também, ao final, um recado do Aliança para você. É o Aliança, o partido do presidente Bolsonaro, que revolucionará a política brasileira, pode sair sim. É um recado que você receberá do vice-presidente do Aliança, ao final do vídeo. Aguardo, não perca! O partido pode sair e pode disputar, sim, a eleição de 2022, tendo o candidato Bolsonaro à presidência da República. Bem, o que de incrível aconteceu em Israel? Você, certamente, não ouviu falar do metrô do Hamas. Se ouviu, sabe do que se trata. Não é um metrô, mas sim longos túneis, feitos desde 2014 pelo Hamas, para transitarem e estocarem suas armas sem serem vistos pelos aviões israelenses, aviões de patrulha. Pois é, os túneis são muitos, são imensos, e abrigam tropas e armas quando necessário. Acontece que as forças de defesa de Israel anunciaram, no final do dia de ontem, que tropas estavam se dirigindo para a fronteira para entrar na faixa de Gaza. Imediatamente, a mídia internacional, que está sempre atenta sobre essas informações para colocar Israel de mal com a comunidade internacional, disse, ou espalhou a notícia pelo mundo todo, de que as tropas de Israel tinham entrado em Gaza, claro, para criar o famoso calafrio da força israelense contra civis palestinos. Mas não é verdade, não era verdade. As forças de defesa de Israel, as tropas, fizeram uma incursão para a fronteira, é, para a faixa de Gaza, mas não passaram para o outro lado, ficaram apenas na fronteira. E aí, aí é que vem o interessante da história. Como a mídia internacional espalhou a notícia de que as tropas estavam entrando em Gaza, os militantes, ou melhor, os terroristas do Hamas, entraram nos túneis para fazer resistência à entrada de Israel pelos túneis, à entrada de Israel, melhor dizendo, pela fronteira. Pretendiam atacar os soldados de Israel desde os túneis, ou melhor, desde os famosos metrôs do Hamas. Esperaram, esperaram que nada das tropas israelenses entrarem na faixa de Gaza, como havia anunciado, inclusive, o Washington Post. Bem, cansaram de esperar dentro dos túneis e resolveram sair dos mesmos. E aí, bem, aí foram recebidos por uma chuva de bombas. Enquanto os soldados, ou militantes, ou terroristas do Hamas saíam dos túneis, os aviões israelenses os identificavam e lançavam bombas. É, é isso mesmo. As tropas israelenses aguardavam na fronteira, ao longo da fronteira, e 160 caças israelenses sobrevoavam ao local. Assim que os terroristas do Hamas deixaram os túneis, foram duramente bombardeados. Quantos mortos? Israel não sabe precisar, não sabe dizer. As forças de defesa de Israel não têm um número para apresentar nesse momento. Mas imagina, ou calcula-se, que seja um número muito alto de terroristas mortos nessa operação. O porta-voz das forças de defesa, o general de brigada Hidai Zilberman, disse na manhã de hoje, sexta-feira, que os militares ainda estão avaliando as consequências da operação. Mas, de todo modo, pode-se antecipar, sim, foi uma operação muito bem sucedida. E, dessa vez, a operação israelense contou com a ajuda da mídia mundial, da mídia globalista, da mídia internacional, que, via de regra, é sempre contra Israel. Pois é, um fato incrível aconteceu em Israel nas últimas horas. Em relação ao Aliança, vamos falar bem sério. Você não gostaria de que o presidente Bolsonaro concorresse à presidência num partido limpinho, purinho, novinho da Silva, cuja influência do presidente é de 100%? Eu gostaria, e você também, aposto que sim. Por isso, é importantíssimo dar o apoio ao Aliança. Mas quem vai dar esse recado é o vice-presidente, o Felipe Belmonte. Assista o vídeo, é curtinho, mas vale a pena. Até depois. Olá, amigos, povo conservador da nossa nação. Aqui, Felipe Belmonte, 11 de maio de 2021. E eu quero, na qualidade de vice-presidente do partido Aliança pelo Brasil, chamar vocês a virem participar conosco desse trabalho. Nós estamos trabalhando incessantemente, não só no Brasil, no Distrito Federal, como no Brasil inteiro. E quero convidar vocês a conhecerem o que nós estamos fazendo. Aqui, nós temos o nosso grupo de ação, que está inserindo as fichas no sistema. Como vocês podem ver, nós temos um volume bastante expressivo de fichas. Na verdade, as fichas chegam aos milhares, todos os dias. Todos os dias nós recebemos na Caixa Postal milhares de fichas. E você pode apoiar indo no site www.aliancapelobrasil.com.br fazendo o download, preenchendo e assinando igual o título de eleitor e encaminhando para as caixas postais que estão indicadas lá. Muito importante. Se você é filiado, primeiro precisa fazer a desfiliação do partido para fazer o apoiamento. E com certeza, com o apoio de vocês, com o trabalho dessa nossa equipe valorosa que está aqui, nós muito em breve teremos nosso partido pronto, criado e registrado no Tribunal Superior Eleitoral a tempo de participarmos da eleição de 2022. Mas esse partido não é só para as eleições de 2022. Não é para a próxima eleição, e sim para as próximas gerações. Aliança pelo Brasil, a casa dos conservadores da nossa nação. Contamos com todos.